E aí Muito lento Agora eu tô com tudo Eu cuidarei disto Aqui Te doi Eu vou que você levava isso Vamos lá Muito lento Seu fracote Aqui vou Vamos lá Pense de novo Tome isso Melhor que jogar Tome isso Eu posso usar Estilo relâmpago Vem, eu posso fazer Além disso Vai, veja isto O glorioso foi decidido